De volta a conhecer no ar, 8 horas 49 minutos e olha, Florianópolis recebeu neste fim de semana a primeira edição do Gamecom 2015. É um evento que reuniu apaixonados por games e empresários da área. Gráficos de última geração, jogos vibrantes, histórias diferenciadas, personagens elaborados. Para fazer um game de sucesso é preciso isso e muito mais. Mas o resultado encanta e fascina quem é amante dos games, como essa dupla de turistas paulistas, cada qual com seus jogos preferidos. FIFA e Mortal Kombat. Eu sou ligado no futebol, no FIFA, gosto bastante de FIFA. Tanto que foi só abrir as portas que um mundo de garotos e garotas correram atrás deles. Futebol, corridas, lutas, a gama é tão extensa que fica difícil escolher qual o melhor, desde as gigantes multinacionais dos jogos até que entram nesse mundo há pouco tempo. O fascínio que os games exercem em gente de todas as idades movimentam um mercado que fatura bilhões de dólares em todo o mundo. E aqui no Brasil não é diferente não. Tanto é verdade que os estados do sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, respondem por 25% do mercado nacional de jogos. Por isso, Santa Catarina foi escolhida para ser a sede da primeira edição da Gamecom. Já que aqui é um polo turístico, um polo tecnológico, um polo estudantil, e unir a nossa paixão por games e fazer Florianópolis sediar um evento como esse, que reunisse os quatro setores mais importantes da indústria aqui no evento. A feira reuniu em Florianópolis as líderes de mercado do setor, como as multinacionais Sony, Microsoft e Warner. Também teve espaço para quem está começando no mercado. Experiência e juventude aliadas para a alegria dos gamers. E Santa Catarina não poderia ficar de fora. Tanto que um dos estandes mais movimentados foi o desta empresa de Balneário Camboriú. Estes pequenos carrinhos são a porta de entrada para uma montanha russa, baseada na realidade virtual. Diversão para lá de radical. Nesse momento a gente tem mais de 50 simuladores no Brasil. São mais de 100 mil pessoas que testaram o produto. Total aceitação. As pessoas gostam muito e compartilham com seus companheiros, seus colegas. Está valendo a pena. Está valendo muito a pena. Os games também são ferramenta educacional. Até porque o mercado precisa de gente qualificada para programar, desenvolver e criar novos games e novas histórias. O pessoal do Senai sabe bem disso. E tem várias opções para garantir formação e qualidade para quem se aventurar no mercado. A gente tem curso de games, desenho e animação. Então também tem a parte artística. Então além da programação, o pessoal que desenha, que anima, tanto o jogo quanto também desenhos animados. Que tanto vai para o cinema, quanto vai para os games. E também todas as áreas que está acontecendo essa gamificação. Na Univali, os cursos voltados para a área de games estão entre os mais procurados da universidade. Uma indústria limpa, com bom rendimento e boas oportunidades. Florianópolis, como um polo de tecnologia, carece muito dos recursos humanos para essa área. Então as empresas, o empreendedor, precisa que esse profissional, que essa garotada jovem de hoje se qualifique, faça um curso superior, uma parte da graduação e consiga trazer para o mercado de Florianópolis, que é um mercado de tecnologia, de inovação, a possibilidade de nós criarmos nossos jogos e eles avançarem no mundo afora, que é isso que provavelmente irá acontecer. É uma área promissora, está se expandindo com muita rapidez. Inclusive já tem até graduação, universidades oferecendo cursos nesta área de games. É muito legal. É a indústria da diversão que dá muito dinheiro e melhor, a indústria limpa. É isso aí.